opa dicas do Rudimar vamos conversar hoje sobre colagem de espelho em cima do MDF como é que a gente faz qual é o material que a gente usa quantos pingos tem que dar de cola que tipo de cola vamos ver certinho como é que a gente faz a limpeza antes fica comigo até o final fica bem legal e se tiver muito devagar meu jeito de falar e tal bota um e-mail ali na velocidade um e-mail que aí você vai conseguir pegar certinho toda a mensagem e vai ficar mais rápido esse aqui é um modelo espelho nós fizemos ela assim para que é como uma amiga aqui ó ela vai ficar para mais atrás que esse que as costas dela e a minha amiga fica na parede e encaixa aqui assim ó ó e aí fica mais fácil de conseguir colocar a mão amiga então essa é a frente dele o quadro tá todo aqui vou fazer um dois pingos de silicone fixo espelho e vamos colar ele aqui agora dividir certinho deixa uma folguinha para cada lado aqui na volta ficou bem legal vamos limpar com álcool a gente usa álcool de posto álcool etanol evapora logo o produto é esse aqui ó fixa espelho e aí vija esse aqui em espanhol né esse espelho então a secagem dele é bem razoavelmente rápido mas vamos deixar a noite toda aqui e aí e aí e aí e aí Ali eu coloquei mais ou menos de 20 em 20 centímetros uma bolinha de silicone para dar o agarre bem melhor se isso é espelho vai no banheiro vai ficar só agarrado naquilo ali eu fico um pouco de receio mas o meu vidro aceso que não precisa se preocupar para largar uma bolinha cada 50 centímetros que não tem problema nenhum mas eu sou meio precavido vou botar um pouquinho a mais não custa também né esse monstro tá no lugar bem espalhadinho espalhou toda a cola sentamos ele em cima e demos uma espalhadinha botar agora um cobertor em cima e vamos botar o outro tem dois batimentos iguais e esse aqui também tá uma amiga aqui ó e vai ó peça na parede vai encaixar aqui dentro aí tá um detalhe para morrer mas como é que tu fez isso aqui nós vamos encaixamos e colamos aqui ó um lado outro lá também encaixado e colado aqui também e aqui também e aí coloca a fita borda preta na volta e aqui em cima também fita de borda que é o que vai aparecer porque nós vamos com o branco e não com o preto porque isso aqui é um banheiro dois são banheiros e esse aqui nós vamos usar o material o MDF Ultra que é resistente à umidade então ele vai ter uma vida útil muito maior do que fosse um MDF comum que fosse o preto certinho aí apareceu aqui o meio esquadrinha ficou certinho aqui e aqui também e aqui e assim ficou o nosso espelho colado esse lapidado é muito bem feito aqui desse essa empresa que faz esse espelho muito bem feito o trabalho deles agora nós temos outra incumbência que é fazer colocar um espelho aqui nesse espaço aqui dentro de baixo esse vai ser um pouquinho mais complicado o espelho é maior um pouquinho mais ruim trabalhar mas vamos lá vamos trabalhar E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri vai entrar aqui dentro e não aparece nada isso aqui vai ficar assim até amanhã de manhã agora à noite aquele lá também e aí fica tudo pronto e amanhã é só carregar e entregar e usamos o que? usamos álcool etanol depois gasolina fixa espelho que é um produto muito bom para fazer esse trabalho excelente na verdade gruda igual como dizia minha vovó igual cocô em tamanco e gruda puxar essa bolinha aqui depois eu só tiro a bolinha e aí já tá liberado e outra coisa assim ó o álcool o álcool é a única coisa que limpa o silicone da mão da gente na mão em qualquer lugar que ficou a mais então usa sempre o álcool termina com a sujeira qualquer silicone até aquela a PU aquela de usar na massa de calafetar de usar em calha aquela que é super resistente fica a mão fica preta toda e sai tudo e aí gostaste esse é um pouco nosso dia a dia aqui no na marcenaria quando a gente trabalha com espelho é feroz a coisa que o medo de quebrar e o medo de manusear ele é qualquer uma batidinha no piso então qualquer lugar mais duro ele trinca e trinca mesmo e estragou todo o trabalho além do valor do espelho né fazer o que faz parte mas então a gente tem muito cuidado o maior cuidado possível aí a noite a gente passa tudo quieto ninguém mais tá aqui para chamar a gente já atenção e fica ligado que amanhã tem mais um vídeo